Renato, o médico Márcio Antônio Souza Júnior, que filmou um caseiro negro acorrentado pelos pés, pelas mãos e pelo pescoço em uma fazenda lá na cidade de Goiás, foi condenado a pagar uma indenização de 300 mil reais por cometer racismo. Ele fez o vídeo e o vídeo acabou sendo publicado nas redes sociais e nessa época que ele fez o vídeo, ele disse que era apenas uma zoeira que ele estava fazendo com o funcionário. Aí assim, lá vem a defesa do médico, né? Diz que ele é inocente, que vai recorrer da condenação, que não teve qualquer intenção de ofender. É mesmo? Nossa, tá certo que o advogado tá aí no seu direito, na sua obrigação de defender o cliente, mas olha pela hóstia, viu? Ele disse que não teve a intenção de ofender, de menosprezar, de discriminar qualquer pessoa. Só tava mostrando, né? O rapaz negro acorrentado. Imagina se ele tivesse a intenção, como é que seria? É porque depois que entra a justiça, né? O jogo muda, né? Quando aparece uma multa aí de 300 mil, a pessoa tá tomando remédio, tá com problemas emocionais, tá com tudo, né? Tudo muda. Com o juízo perfeito. É, o advogado disse que é injusta a condenação e que ele vai recorrer. O homem que foi filmado, trabalhava como caseiro e recebia um salário mínimo para o serviço na fazenda do médico. O médico teria encontrado esses itens numa igrejinha lá da fazenda, colocou no homem e gravou o vídeo pelo celular. Ou seja, ele é o patrão dele, né? Ele foi obrigado a usar essas correntes, a usar esses equipamentos e ainda foi obrigado a ser filmado. Ele não teve nem o direito de dizer que não queria usar aquilo ali. Ele disse assim, o médico, falei pra estudar, mas não quer, então vai ficar na minha senzala. Olha aí o senhor do engenho falando, né? Aí depois disse que não teve a intenção. Certo. Eita, negócio triste. Mas foi condenado a 300 mil reais, vai ter que pagar. Será dividido aí esse valor, né? Entre a Associação Quilombo Alto Santana e a Associação Mulheres Coralinas. É uma condenação de 2002. E a juíza da comarca, da vara criminal da comarca de Goiás, Érica Barbosa Gomes Cavalcante, que deu, arbitrou essa indenização para o médico.